Olá pessoal Aqui mostrando a vocês o motor Mutuzão aqui da Pajeira Sport É Eu quero mostrar a vocês Assim Você que quer fazer Que quer fazer Você mesmo né Que pretende fazer O aperto das correias Correia do alternador E correia O alternador ele fica lá embaixo Olha ali o alternador Tá vendo aquelas duas correias Aquilo ali se chama correia do alternador Eu vou ensinar a vocês O passo a passo Para que você mesmo faça Faça o aperto Você mesmo dê o aperto Se você não tiver com tempo de passar na oficina Dá um trocadinho aos meninos lá Observe que essa correia aqui É a correia do ar-condicionado Essa daqui Eu mesmo substituí Porque Eu fui dar um aperto Eu tava patinando Quando Eu ligava o ar-condicionado E começava a gritar E a correia tava muito Tava muito folgada já Ela tava muito esticada Tava precisando Tava no tempo Quando eu fui ver a regulagem De apertar Ela já tava muito regulada Certo Bom Vamos primeiro Pra regular a correia Essa correia do Do ar-condicionado Certo Você vai localizar Logo aqui Aqui Embaixo é essa daqui É muito ruim o acesso Essa daqui Esse aqui é o compressor Do ar-condicionado Beleza Então como é que você vai conseguir Fazer o aperto dela Você vai notar Esse aqui é um tirantezinho Esse tirante Aqui é o rolamento Do esticador Essa peça aqui Você vai ver que ela tem Que ela é uma Deixa eu ver se dá pra mostrar Aqui Porque é tão apertado Olha Consente-se ali na Dá pra ver aqui Dá Aqui ó Tá vendo Essa daqui É o tirante Ela se move Quando você Aperta esse Parafuso Essa porca aqui Aí você vai conseguir Puxando ela pra cima Pra poder você Apertar Essa correia Tá Então qual é o procedimento Inicial Você vai pegar Uma chave Uma chave Doze milímetros Doze É doze milímetros Certo E você vai Folgar O parafuso Que fica aqui Ou alguns Ficam aqui na frente E no caso Dessa específica Tá aqui atrás Você vai localizar Aqui atrás A porca Lá embaixo Porque tá tão ruim De botar Mas você vai sentir Eu creio Que seja aqui Na frente Talvez Tenha um invertido Não sei Vou ter que pesquisar isso Tá Você vai folgar Primeiro Essa de baixo Aqui E quando folgar Essa daqui Aí você vem Apertando aqui Pra poder Você esticar ela Aí você vai Apertando Pro lado Do horário E aí você vai Puxando Essa Esse tensor Pra cima E você vai Deixar no aperto Mais ou menos Dois Um equivalente A dois Dois centímetros De folga Certo Aqui ó Você vai apertar Ela E vai deixar Equivalente A dois centímetros De folga Aqui ó Ó Tá vendo Ó É isso aí Que você vai fazer Tá vendo Aqui ó Sentindo essa folga Se você deixar muito folgada Ela vai começar a patinar Beleza gente Então aí Três minutos e cinquenta Ensinando direitinho O passo a passo Eu peguei até uma outra Aqui Na realidade Eu cortei Essa chave Pra ficar só Com o lado doze Pra colocar ela Por trás Por trás Aqui ó Entendesse Colocar ela por trás Só que essa parte Aqui ficou atrapalhando Mesmo assim E não deu pra eu trabalhar Com ela Mas tudo bem Essa aqui Eu tenho duas peças Dessa E aí Eu vou ficar com Só treze Entendeu Não tem problema Mas aí você vai Treze não Na realidade é doze E você vai trabalhar Tudo com a chave doze A maior parte da chave Aqui é tudo doze 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 Tudo aqui é doze Agora essa aqui é dez Que é dez Mas o resto é doze Tá bom gente Então se você gostou Dessa dica Dá um legalzinho aí Compartilha com os amigos Que tem Esse mesmo modelo de carro Pra poder ajudar o canal Ok Grande abraço Até a próxima